Para dar mais rapidez na investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes, um site vai permitir que a própria família da vítima possa incluir as informações no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Há sete anos, a vida deste guarda noturno se tornou um pesadelo. Em setembro de 2006, ao voltar do trabalho, soube do desaparecimento de sua filha Michele, que na época tinha 10 anos de idade. Ela saiu daqui como que ela foi para a casa de uma coleguinha dela, chamada Franciele, do outro lado da rua. E não chegou na casa da coleguinha dela e não voltou para casa mais. Em caso de criança e adolescente desaparecidos, alguns procedimentos são importantes, como, por exemplo, não esperar 24 horas para fazer o boletim de ocorrência na Polícia Civil. E também ligar para o Disque 100, que funciona 24 horas por dia. Mas é bom lembrar que a ligação não substitui o boletim de ocorrência. A investigação da polícia sobre o desaparecimento, ela só ocorrerá mediante um boletim de ocorrência. Então a família tem que procurar a delegacia mais próxima à sua residência, imediatamente após o desaparecimento de uma criança ou adolescente, e fazer esse boletim de ocorrência. Para dar ainda mais rapidez na investigação de crianças e adolescentes desaparecidos no país, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República colocou no ar um site para que a própria família possa incluir dados no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. O anterior, só quem poderia cadastrar um caso de desaparecimento eram policiais. Neste novo cadastro, no Cadastro de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, qualquer pessoa pode cadastrar um caso de desaparecimento. Então, esse é um grande diferencial. A população, ela vai poder informar também sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes desaparecidos. Para registrar o desaparecimento de crianças e adolescentes, basta acessar o site desaparecidos.gov.br. As informações serão analisadas e, caso confirmadas, e-mails serão enviados para toda a rede de atendimento, incluindo delegacias de polícia, conselhos tutelares, além de portos e aeroportos.